Aô, essa é pra galera dançar Eu vou mordar pra vocês como se dança esse trem É noite, vai e vem, é noite, vai e vem Se você não sabe, amigo, é fácil demais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Pega na cintura dela e deixa a nega rebolar Vai, 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 e bota a nega pra suar Quando tiver molhadinha, você tá amparadinha Vai, 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 e bota a nega pra beijar Se na hora do beijinho, ela der um jimitinho A nega tá querendo amar Eu vou mordar pra vocês como se dança esse trem É noite, vai e vem, é noite, vai e vem Se você não sabe, amigo, é fácil demais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Alô, simbora meu povo Quero ver todo mundo lá Pega na cintura dela e deixa a nega rebolar Vai, 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 e bota a nega pra suar Quando tiver molhadinha, você tá amparadinha Vai, 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 e bota a nega pra beijar E se na hora do beijinho, ela der um jimitinho A nega tá querendo amar Eu vou mordar pra vocês como se dança esse trem É noite, vai e vem, é noite, vai e vem Se você não sabe, amigo, é fácil demais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás Eu vou mordar pra vocês como se dança esse trem É noite, vai e vem, é noite, vai e vem Se você não sabe, amigo, é fácil demais Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora é tudo nosso, já pegou, pegou, levou Vamos lá Vamos sair pra se encontrar, vamos viver Vamos cantar, vamos zoar, vamos beber É tudo nosso, já pegou, pegou, levou Vamos lá Eu tô com o seio de beber água de pá E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso, já pegou, pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora é tudo nosso, já pegou, pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora é tudo nosso, já pegou, pegou, levou Aê, trem arrochado Essa é pra nossos amigos, diz o Mar Fernandes Fabinho, Fabinho, é ouvindo É assim, galera Vamos lá Já pegou, já pegou, 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 levou Vamos lá Eu tô com o seio de beber água de pá E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso, já pegou, pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora é tudo nosso, já pegou, pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora é tudo nosso, já pegou, pegou, levou Aô, liderada Vocês se gostam de dançar É assim, ó Eu não sei por que eu fui me envolver assim Esquecer está tão difícil pra mim Torre no peito Foi melhor enquanto eu era de missão Eu fiz de conta que era meu seu coração Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Eu te amei com ternura E agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso te esquecer Decisão que dói pra valer Me deixa arrasado Um adeus que eu ouvi dizer Palavras que só faz doer Faz também um homem gênero Apaixonado Aô, coração apaixonado Simbola É uma barra, acostumar sem os seus beijos Eu preciso controlar os meus desejos Não tem jeito Eu não sei por que eu fui me envolver assim Esquecer está tão difícil pra mim Torre no peito Foi melhor enquanto eu era de missão Eu fiz de conta que era meu seu coração Eu brinquei com os meus próprios sentimentos E jamais esquecerei nossos momentos Eu te amei com ternura Eu te amei com ternura Também um homem gênero Apaixonado Eu te amei com ternura Eu te amei com ternura Deixe ela chorar, deixe ela chorar Foi ela que quis me abandonar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Mas agora é tarde pra querer voltar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Foi ela que quis me abandonar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Mas agora é tarde pra querer voltar Ela te desprezava e só te enviava no meu coração Eu sentia chocado, somente calado de tanta paixão Ela me humilhava e dava risada da situação Nem deixou por outro, mas eu dei um troço E até outro amor, meu coração Então, deixe ela chorar, deixe ela chorar Foi ela que quis me abandonar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Mas agora é tarde pra querer voltar Ela me desprezava e só julhava de meu coração Eu sentia chocado, somente calado de tanta paixão Ela me humilhava e dava risada da situação E deixou por outro, mas eu dei um troço E deixou por outro amor, meu coração Então, deixe ela chorar, deixe ela chorar Foi ela que quis me abandonar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Mas agora é tarde pra querer voltar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Foi ela que quis me abandonar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Mas agora é tarde pra querer voltar Deixe ela chorar, deixe ela chorar Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e me arrepender Eu tenho medo de me apaixonar E depois chorar e depois sofrer Eu tenho medo de não continuar Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes penso em mandar embora Quando chega a hora, a coragem não dá Eu tenho medo de não continuar Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho e depois chorar É sem decisão Me mata, me mata, me mata Me mata Se ela for eu vou beber por ela Vou chorar, vou chorar Vou chorar por ela Vou ligar pra ela Eu tenho medo de não continuar Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e me arrepender Eu tenho medo de não continuar Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e me arrepender Eu tenho medo de não continuar E depois chorar e depois sofrer Por ela, por ela Às vezes penso em mandar embora Quando chega a hora, a coragem não dá Eu tenho medo de ficar sozinho Ficar sem carinho e depois chorar Essa indecisão Me mata, me mata, me mata Se ela for eu vou beber por ela Vou chorar por ela Vou ligar pra ela Oh, vem a rocha Simbora Simbora, meu povo É sempre as morenas e também as marinhas Ei, menina boa, 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 boa demais Charmosa demais Bem gosta demais Será gostosa, morena Muito gostosa, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lá no meu quarto Sozinha, sem roupa Ainda de pé, corela Ainda de pé, corela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, vida é louca Jupa morena Eu te conheci Lá me morena Eu te conheci Jupa morena Eu te conheci Lá me botendo Eu te conheci Vem cá, amor comigo Comigo, comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me deixa louco Oh, minha rochada Simão Ei, bonita Boa, boa, boa demais Já moda demais Quem gosta demais Será gostosa, morena Muito gostosa, morena Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me deixe louco Retardo Parado Ainda de pé, corela Ainda de pé, corela Ainda de pé, corela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lá no meu quarto Sozinha Ainda de pé, corela Ainda de pé, corela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vida louca Jupa morena, desse colecinho, a mim morena, desse colecinho Jupa morena, desse colecinho, a mim morena, desse colecinho Vem cá amor comigo, comigo, comigo Ai, 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 ai Me deixe a novo Simbora, essa é a pobreza, essa é a barra Alô, moçada, essa é pra os fãs de Fabinho e Fabinho Simbora, meu filho, é assim, ó É assim, olha Vem aqui para o nosso povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui para o nosso povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde passa a galera pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o dedo na boca pode começar a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde passa a galera pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com o dedo na boca pode começar a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido E a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo doido E a pecada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Música Não deixe eu morrer de paixão, só você pode me salvar Volte amor, sem você tudo está tão ruim Não me faz sofrer tanto assim, não sei se eu vou suportar Se você me ligar, eu saio correndo pra te ver Vou passar a noite com você, só pra te falar do meu amor Se você quiser, vai ter uma noite de prazer Quero fazer amor por você É só você pra mim se entregar Alô, Taguatinho do Tocantins Aos nossos familiares, o nosso abraço De peço amor, volta pro meu coração Não deixe eu morrer de paixão, só você pode me salvar Volte amor, sem você tudo está tão ruim Não me faz sofrer tanto assim, não sei se eu vou suportar Se você me ligar, eu saio correndo pra te ver Vou passar a noite com você, só pra te falar do meu amor Se você quiser, vai ter uma noite de prazer Quero fazer amor por você É só você pra mim se entregar Se você me ligar, eu saio correndo pra te ver Vou passar a noite com você, só pra te falar do meu amor Se você quiser, vai ter uma noite de prazer Quero fazer amor por você É só você pra mim se entregar Aô, trechonada, é desse jeito que a gente segura Essa é pra nossas fãs Me esqueça, não insista Tome outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me diga Pra você aqui, eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia que voltava ao próprio ar Mesmo assim Mesmo assim, pude ouvir Sorridente, seu telefone me falar Tenho tudo nesta vida, nunca me faltar Amor Com palavras arrogantes No final me arrasou Nesta vida, tudo passa Para mim, você passou Não tem volta Não tem volta, tô contigo no outro amor Aô, trechonada, é desse jeito que a gente segura Aô, trechonada, é desse jeito que a gente segura Aô, trechonada, simbora Eu vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia que voltava ao próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sorridente ao telefone me falar Tudo passa Tudo passa Nesta vida, foi difícil de esquecer Aprendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Nesta vida, tudo passa Para mim, você passou Não tem volta, tô contigo no outro amor Não tem volta, tô contigo no outro amor Não tem volta, tô contigo no outro amor Simbora Veja só que menino da nada Na minha casa, eu tô criando um menino Quase tudo que eu faço, danadinho quer fazer Na hora do almoço, eu tenho que ter cuidado Eu sou como piranha, eles sabem que aprender Falou pra ele que piranha é muito bom Mas com o respiro, ele pode se nascar Mas ele é queimoso, diz que não tá nem aí Todo dia no almoço, eu tenho que reclamar Mas esse menininho, quase todo dia apanha Ele tá que nem papai, ele só quer comer piranha Mas esse menininho, quase todo dia apanha Ele tá que nem papai, ele só quer comer piranha E esse menininho também aprende a gostar Todo dia na hora do almoço, se não tiver piranha Ele começa a reclamar Mas esse menininho, quase todo dia apanha Ele tá que nem papai, ele só quer comer piranha Mas esse menininho, quase todo dia apanha Ele tá que nem papai, ele só quer comer piranha Mas esse menininho, quase todo dia apanha Mas esse menininho, quase todo dia apanha Ele tá que nem papai, ele só quer comer piranha Mas esse menininho, quase todo dia apanha Eu comprei um carro novo e uma casa pra morar A filha tão pequeneia já pensando em me casar Arrumei uma mulher e a pra casa eu levei Pensando que era pobre e é o que eu arrumei Ela é muito bonita Ela é muito bonita É um avião Mas é muito preguiçosa Só quer ver televisão Você se liga, mulher Senão você vai ver Eu vou falar pra todo mundo Que tu sou preta pra comer Mas tu sou preta pra comer Sou preta pra comer Sou preta pra comer A mulher que eu tenho em casa Você não sabe fazer nada É boa pra comer Eu comprei um carro novo e uma casa É pra morar A mulher que eu tenho em casa Já pensando em me casar Arrumei Sou preta pra comer Sou preta pra comer Eu vou falar pra comer Eu vou falar pra comer Eu vou falar pra comer Quando batia a saudade Tava vontade de te ver Mas não vou te procurar Eu já decidi a te esquecer Eu já fiz tudo o que pude Pra viver o nosso amor Mas você me jogou fora Me mandou embora e não me deu valor Agora diz que está se arrependida Com a cara na vida vem me procurar É como se eu não tivesse vergonha E fosse de aceitar Você não pensou antes de fazer Agora tá aqui pra se arrepender Você está colhendo o que você plantou Eu não preciso mais ter migalhas de amor Você não pensou antes de fazer Agora tá aqui pra se arrepender Foi um homem até demais Aguentei humilhação Só queria ser feliz Mas você só quis ferir meu coração Se você não tem rumo certo O melhor remédio é me esquecer Agora diz que está se arrependida Com a cara na vida vem me procurar É como se eu não tivesse vergonha E fosse de aceitar Você não pensou antes de fazer Agora tá aqui pra se arrepender Você está colhendo o que você plantou Eu não preciso mais ter migalhas de amor Música 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 Alô, trechonado, essa nós vamos mandar pro nosso amigo Zizio Mar Fernandes, em José de Freitas. Aquele abraço! Música Foi uma noite linda que eu te conheci Foi uma noite linda por coincidência que eu te perdi Você abriu a porta e foi saindo Sem se despedir Lágrimas foram caindo Coração pedindo pra você não ir Mas você decidiu Ir embora e me deixar Se você não quer Não vou insistir Pra você ficar Siga o teu caminho E eu sigo o meu Sei que vou sofrer Posso até morrer Estou nas mãos de Deus Música Alô, regional! Nosso abraço! Bom Jesus e ninguém! Depois que você foi embora Só resta agora Lembrança sua Música Eu escapei por pouco Quase fiquei louco Por causa tua Não sai da minha lembrança O teu olhar O teu sorriso Música Vou ser de malas prontas Meus olhos sem prantos Vendo você Mas você decidiu Ir embora e me deixar Se você não quer Não vou insistir Pra você ficar Siga o teu caminho E eu sigo o meu Sei que vou sofrer Posso até morrer Estou nas mãos de Deus Música 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 Meu ex-amor se não for perdi muito É minha outra chance pela última vez Força os apegos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Mas se comer no final de semana Tem uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços O monge é ovo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quadro trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Se dá meu gosto e se aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Não é possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus do seu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Sinta meu gosto e se aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Tornar possível quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus do seu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu quero ver a galera dançando com a gente É assim ó Tiro pelo chão Tiro pelo chão Vai na palma da mão Outra sua energia Mete a volta no chão Solta aquele grito Dizendo que o trem tá bom Está pegando fogo aqui nesse bailão Tá cheirinho de mulher Dizendo tá gostosinho Todo mundo bate palma Gritando papi papinho A gente fica contente Deixa o amor fluir A poeira levantando O povo tá nem aí Vamos gritar a galera Vamos curtir Tapa o pé no chão Deixa a poeira subir A pinta e cerveja Tem cachaça e tem mulher Nosso bailão Só não curte quem não quer Vamos gritar a galera Vamos curtir Tapa o pé no chão Deixa a poeira subir A pinta e cerveja Tem cachaça e tem mulher O nosso bailão Só não curte quem não quer Tira o pé no chão Põe na palma da mão Solta sua energia Mete a volta no chão Solta aquele grito Dizendo que o trem tá bom Está pegando fogo Aqui nesse banhão Tá cheirinho de mulher Dizendo que tá gostosinho Todo mundo Bate palmas Gritando Fato e fabinho A gente fica contente Deixa o amor fluir A poeira levantando O povo tá nem aí Vamos gritar a galera Vamos curtir Tapa o pé no chão Deixa a poeira subir A pinta e cerveja Tem cachaça e tem mulher Nosso bailão Só não curte quem não quer Vamos gritar a galera Vamos curtir Tapa o pé no chão Deixa a poeira subir A pinta e cerveja Tem cachaça e tem mulher No nosso bailão Só não curte quem não quer E minha festa simbora Tapa o pé na pele O dia desse passado a saudade me obrigou A escrever uma carta e mandar pro teu amor Eu procurei o papel, no momento não encontrei Nas asas de um passarinho, prisioneiro eu anotei E o mesmo passarinho, com essa carta virei Alô Goiânia, alô Demócio, alô Lali O nosso abraço, simbólico Passarinho, mensageiro, cuidando no ar Às vezes no bater das asas, pode as letras se apagar Ao entregar essa carta, abra as asas bem pertinho Eu quero que meu bem leia, do começo até o fim A escrita que vai nas pernas, para ela ter pena de mim Oh, coração apaixonado Não é desse jeito que a gente corta o Brasil inteiro Passarinho, pai, depressa e bom que logo sem demora Assim que tudo der certo, batalhas e vem simbólico Eu quero lhe agradecer, passarinho, mensageiro Vou quebrar sua gaiola, não será mais prisioneiro Você vai ser para sempre, na vida meu mensageiro Simbólico